Fala galera, beleza? Chegou a hora do sneak peek número 1 rapaziada Vou jogar com o Stu, o novo brawler do Brawl Stars Mostrar a nova skin dele, além de skin dele, temos também algumas novas skins chegando no Brawl Stars E olha, tem uma skin animal do desafio do PSG O Dynamite vai virar um treinador do PSG Então quer saber sobre tudo isso? Se liga só, agora, aqui, no canal Bruno Clash Ok E aí, Clash Andres, beleza? Bruno Clash Andres, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, ó, é o rapaziada, já chegamos com tudo e vamos diretamente para o nosso Brawl Stars Por quê? Porque nós já estamos aqui com o nosso Stu, rapaziada Sim, estamos na versão do desenvolvedor e aqui, bicho, pega, rapaziada Ó, vamos jogar com o Stu, mostrando aí dois, isso mesmo, dois Duas Star Powers e também o acessório do Stu Vamos mostrar a skin dele e skins novos que estão chegando e também o novo treinador do pedaço do PSG Bom, vamos começar já mostrando aí sobre o nosso queridíssimo treinador Vai virar um treinador, né, rapaziada? Isso mesmo, ó Tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês o desafio da Copa PSG 2021 São nove vitórias que você precisa pra poder conseguir o treinador Mike ali, mano O treinador Mike do PSG, cara E olha, uma novidade pra vocês é que você tem aí que ganhar nove vitórias, né, não perder quatro Se você perder quatro, fechou Ah, tá com oito vitórias e perdeu quatro, zerou Você vai ter dessa vez uma possibilidade muito bacana de comprar duas chances extras, né Por 30 gemas Ah, deu ruim de novo não conseguir Você pode tentar de novo, compra mais duas chances Mas aí o valor aumenta, rapaziada Até trouxe aqui pra também falar pra vocês Na segunda chance, primeira chance, você compra 30 gemas Na segunda, 80 gemas Na terceira, 170 gemas Aí acho que já não vale muito Vale só se você quiser na hora o Mike PSG Porque aí vai ficar mais caro Porque depois ele vai vir por 149 gemas, rapaziada Bom, então é isso Essas são as informações pra conseguir o treinador Mike, mano Bom, mas agora vamos falar daquilo que a gente gosta também E depois tem mais skins, hein Ó, o Stu, rapaziada O novo brawler Stu tá aqui, ó Stu algoz acrobático, ó Só soltando pelo dedo ali, tá a hora Stu é um extraordinário piloto acrobático com gasolina nas veias Ele entra em cena com grande estilo Graças a derrapadas de tirar o fôlego Da hora demais, hein Muito bom, gostei, rapaziada E ó, ele já vem aí com uma nova skin, né, também Mas eu já mostro pra vocês Mas o que é legal também, ele tem dois poderes estrela Tem o primeiro poder estrela aqui Que é a distância da investida do super, do Stu Aumenta em 71% Então ele vai, ele daria isso de distância no super Então ele vai dar isso, entendeu Vai aumentar, vai jogar mais pra frente Então, num futebral, por exemplo É um acessório que pode Um acessório não Um star power que pode funcionar muito bem Outro aqui Seria o cura a gasolina Stu recupera 500 pontos de saúde Ao usar o super Então, cada vez que usar o super É 500 recuperado de vida Como ele dá um super a cada batida Você bate e recupera Bate e recupera Bate e recupera Pode ser interessante também, né O acessório O propulsor Stu lança um energizador Que faz com que ele e os seus aliados Se movam mais rapidamente Dentro da área de efeito Meio que o que acontece com Por exemplo O super do... Da Max Onde ele... Todo mundo ali se movimenta mais rápido, né Só que aqui pelo jeito Ele tem uma área Que é isso daí, né Que vai ficar movimentando mais rápido ali Meio que quase o que acontece com 8-bit, né Quando tá dentro daquela área também Mais ou menos isso daí Só que aqui é acessório Você usa 3 vezes por partida também Então, mais ou menos essa ideia Bom, vamos ver ali, né Os detalhes do nosso Brawler Velocidade em movimento normal 4.480 de saúde, né No nível máximo aí, hein, rapaziada Então a gente vê Alcance do tiro longo Normal de recarga O alcance do super é curto Mas aí tem aquela questão, né Que eu falei Mas dá 1.100 de dano também, né 1.120 Muito bom Vamos jogar com ele, rapaziada Acho que chegou a hora Então vamos testar Na prática O nosso Stu Bora lá Vamos lá, vamos testar Então eu coloquei o segundo poder estrela Pra testar aquela questão Do super, né Da velocidade Da distância do super Então com isso a gente consegue ver Vamos testar aqui, ó Já, ó Deixa eu ver Ah, a distância é curtinha E a cada vez que ele faz Ele cura Então, ó Vamos ver Vamos ficar de olho Ó, vamos lá Curei Ah, boa Cura mesmo Cura mesmo Então A gente já sabe como que funciona Cura e tal Beleza Vamos dar mais um ali pra dar Ó, vou curar Curei 500, viu Então é isso E a cada batida é um super, ó Cada batida é um super E, ó Ele taca longe mesmo, ó Opa, dá pra fugir curando, ó Já foge curando, entendeu Top demais Ó, já vai batendo ali, ó E aí, GG Top muito Top muito, ó Vamos curar de novo Vamos curar de novo Legal, hein Agora eu vou mostrar pra vocês o acessório, né Vou botar aqui, ó Ó, é uma torreta, rapaziada E nesse lugar, ó Meio que o Stu fica mais rápido Olha lá a setinha embaixo Fica bem mais rápido Então é como É mais no estilo Do que acontece com O 8-bit Mas aqui ele também Influencia os demais Tá ligado? Então em tese aí Todo mundo Ó, vamos sair Vamos sair Acabou ganhando sozinho Meu Deus do céu Mas em tese Então ele atinge Também os aliados Os aliados também Ficam mais rápidos Bacana demais, hein Muito top Vamos testar agora Com outro Poder estrela Pra gente ver A questão Do alcance maior, né Vamos ver como funciona Isso aí, vamos lá Vamos lá Então agora é pra testar O alcance um pouco maior Cada vez que a gente der O nosso super Aqui não muda nada Por enquanto, né Vamos tentar Pegar nosso super ali em cima Com aquele mano Beleza Ah, ele aumenta Já aumenta bastante Pra um futebral Já ajuda muito, hein Pra um futebral Já ajuda muito, hein Ó, curando Aí já não cura Ah, esqueci, ó Já falei curando Mas não cura, né Já não cura mais Vamos ficar de olho ali Vamos pegar aqui Beleza Ó, vamos de novo Usar a nossa torreta Tentar ver se a gente Consegue pegar ali, ó Opa Beleza Ó Boa Boa Boa, boa, boa Eu queria testar a questão Do super, né Que falou que dá dano também, né Então eu queria testar também Vamos botar nossa torreta aqui, ó Que a gente pode testar A questão Deixa eu ver Ah, ele dá um dano Sim, ele dá empurrada também, né Então é bacana É tipo quase como o do Daryl Que ele empurra, né Na hora que bate Ele dá aquela Mexida O Brawler Perde um pouco O sentido ali E você aproveita E matar o Brawler também Gostei dos dois Das duas Star Power Acho que vai depender do mapa E de como você vai jogar, né O Futebral Acho que esse aqui Funciona muito bem Ajuda muito Também Dá o dano Dá aquela Mexida com o Brawler Na hora que bate nele também E ele avança mais, né Então pode ser bacana também É quase um Uma mistura de mortes também Se for pensar, né O super dele E cada batida É um Então imagina Você bate e vai Bate e vai Dá pra você Fazer boas Boas coisas, viu Gostei demais, ó Então Vamos testar agora ele Em equipe Pra ver se todo mundo Fica mais rápido Vamos lá Vamos que vamos Então agora na hora Jogando Pique Gema Com mais dois Botizão Pra gente testar também A questão do Ó, vou botar aqui, ó Pra ver se Olha como o movimento Tá mais rápido, mano É óbvio Que dá a diferença Da nada Olha isso Vamos ver ali, ó Opa, opa Vaza Ó lá, vaza curando Já vaza curando Bom demais, né Bom demais Ó, aqui já movimenta Muito mais rápido Olha como Como vai Boa A gente já Vai ajudando ali, ó Vai conseguindo Vamos lá Ó, ó, ó Opa Já vaza Vaza curando Você viu Isso que é bacana também, ó Opa, aqui eu vacilei Aqui eu vacilei Apertei o acessório Ó, o dash Que eu falei, ó Aquela batida Que eu falei Que empurra O brawler Opa Deixa eu ver aqui Vou pôr aqui O acessório Aqui atrás, ó Ó, acessórios Aqui atrás A gente fica Muito mais rápido, né Fica muito mais rápido Ó, mais uma batida Boa E aí a gente vai Vazando curando Vazando curando 500 Cada batida É uma cura Cada batida É uma cura Ó Se você ficar esperto Você não morre nunca, mano Ó Olha isso, mano É uma batida e uma cura Uma batida e uma cura Mano É incrível, cara É incrível Cara, em modos de cooperativo Eu acho que esse Essa Star Power É muito forte No futebral Pode também acontecer Com essa Com essa Star Power Também, viu Mas Acho que também Muito legal O outro com um dash Um pouco maior Mas eu juro que eu ficar Vou ficar um pouquinho Na dúvida De qual usar Acho, viu Acho que essa aqui É muito legal Essa de bater e curar Bater e curar O cara tá Tá na sua busca ali Um primo Como tava aqui, ó Você bate nele E dá um dash pra frente Curando Ou seja Você bate nele Dá dano nele Vai pra frente Fugindo dele E ainda curando E batendo demais Curando Cara, é melhor O cara nem vir pra cima Porque vai dar ruim, né Então gostei Gostei da ideia Muito legal Muito legal Vamos dar uma olhada agora Lá nas skins Então Se liga só Vamos começar então Pela skin do Stu, mano A skin do Stu É essa daqui, ó Stu Superstar, mano Stu Superstar Que vem Toda aquela colinha aqui, ó 29 gemas O Stu Superstar Bonito demais Branquinho Topster da balada E também Gostei aí De como ele ficou também Graficamente No jogo também Então a gente vai dar uma olhada Mais uma vez Daqui a pouco Mas Antes vamos ver a Bibi, mano Bibi também tem Bibi Justiceira, mano Bibi Justiceira Tá aí, ó Pra vocês Olha que bonito Os detalhes Com a máscara Aquela máscara top O bastão Com um negocinho na cabeça também A jaqueta Muito legal Mano Muito top também A Bibi Justiceira Ficou braba Braba, braba, braba Ó 49 gemas, hein rapaziada 49 gemas Top demais Vamos dar uma olhada agora No famoso O Mike PSG Bora lá Esse aqui é o Mike PSG Mano Mike treinador, mano Ó O Mike PSG Tá bonito Demais O bonezinho no BXG Tem ali o O seu Apito, né De treinador Tem ali o negócio Pra colocar as bolas atrás Muito legal Muito bacana Gostei de ver Cara, tá top Gostei E você? Curtiu? Qual skin você curtiu mais? Mano Ah, eu curti a do Mike Demais, cara Achei muito top Gostei mesmo A da Bibi Muito legal também Acho que as três Estão muito top Muito top mesmo Bom É isso, rapaziada Esse é apenas O primeiro sneak peek, mano Primeiro sneak peek Que a gente vai lançar, mano Tem muito mais ainda, hein Rapaziada Então é isso, mano Não vacila Qualquer momento Nós podemos voltar Então, mano Não esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis E... Falou Tchau 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 Tchau